É BIG! 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 Olá, minha comunidade acadêmica! Tá começando mais um Drops PDC aqui com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. Hoje é um dia especial com bolo e parabéns! Adivinha quem é que tá fazendo 63 anos hoje? Eu vou dar três dicas. Suas missões são educar, produzir e disseminar o saber universal, manter o compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania, e por último, contribuir para o desenvolvimento humano. Agora não tem mais nem como você não dizer que não sabe quem é. Eu tô falando dela mesma, a UFRN! E o reitor em exercício, professor Enio Ferreira de Miranda, lembrou que, abre aspas, é dia de celebrar e agradecer a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Sigamos na construção do nosso projeto de universidade pública de qualidade e inclusiva, que realiza sonhos e transforma vidas por meio da educação, da cultura e da ciência. Fecha aspas. Ao longo de sua história, a UFRN coleciona momentos para nos manter ainda mais orgulhosos. Eu espero que nos próximos anos nós possamos ter mais notícias como essas que estão aparecendo aqui na sua tela. E eu fui atrás de outra personalidade de peso da universidade que nos mandou mais uma mensagem especial. Confere o que a UFRN me mandou. Abre aspas. E eu quero agradecer a você, técnico administrativo. Você professor, você servidor terceirizado e você aluno. Que muito em breve a gente possa se abraçar de novo. Que a gente possa aproveitar duas voltas na rotatória dentro do circular e possa também aproveitar a feijoada de sexta-feira do RU. Obrigado por manter a universidade de pé. Parabéns para mim, parabéns para você e parabéns para a UFRN no geral. O Drops de hoje está terminando por aqui. Eu vou ficando com o meu bolo e meu bom café na taça. Até semana que vem. Um beijo! Tchau, 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 tchau.